Olá pessoal, eu sou Fabrício S.B. trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, encontrei essa casa aqui, completamente abandonada. Olha só que casinha interessante pessoal, uma área rural, que não tem nada, nem uma casa próximo. E olha só que casinha interessante, a casinha do campo, que é completamente abandonada. Próxima aqui de uma grande mangueira, faz até sombra na casa. Olha só que casa interessante, já está um pouco de tempo abandonada pessoal. Aqui tem uma fossa, bem ativa aqui, até perigoso. E aqui pessoal está, a porta do fundo da casa. A casa é bem interessante, dá para poder vir até a noite. Está estufada, a casa logo vai, ela vai cair. Pessoal, quem é novo no canal, quero convidar para que se inscreva no canal. Deixe seu like pessoal, o like ajuda muito no engajamento do canal. Aqui pessoal, outro pé de manga, isso aqui eu acho que é um manga rosa, aqui de lá eu acho que é espada. Olha só que coisa linda, vida no campo é coisa maravilhosa. Vamos lá, vamos conhecer essa casa por dentro. Eu estou sem iluminação hoje, acho que dá até para gravar. Dá licença. Dá licença. Tem uma cadeira aqui, parece que está esperando alguém. Aqui tem alguns, alguns marimbondos no teto. Eu acho que vai dar para gravar assim mesmo. Olha, aqui tem uns bichinhos aqui. Vai ser complicado passar por eles aqui. Lá dentro tem muitos. Então o máximo que eu consigo me aproximar é aqui, mas também esse quarto eu acho que não tem nada. E aqui também, olha. Tem uns ali também. Ele vai me impedir de eu entrar, mas eu vou dar a volta, eu vou entrar para aquela porta lá. Se eu tentar passar baixinho ele vai vir no rastro. Eu vou passar. Olha. Saber que tem esse recurso aqui de dar a volta. Pessoal, olha só que visão maravilhosa. Essa casa aqui valia a pena reformar ela. Não sei como é que está a situação estrutural dela. Para se reformar, para morar um local desse. Local maravilhoso. Olha, aqui tinha. Aqui tem um local de uma pinha. Parece ser de marimbondo embaixo. E aqui tinha uma piazinha. Tem muito marimbondo também aqui. Se aproximar muito vai dar ruim. E aqui também tem uma bancada aqui, não sei. Acho que é tipo uma mesa. Mas essa casa é antiga, mas não tinha. Não tinha um fogão a lenha. Aqui tem uns marimbondos ali perto para a guerra. Deixa eu tentar passar por eles aqui, pessoal. Não consegui passar, pessoal. Fiquei agachado. É perigoso, mas a gente vai se arriscando. A gente tem uma grande casa de cupinha. Esqueceram uma biazinha aqui no varalzinho. O varalzinho não de casa. E a casa, pessoal. Não tem móvel, não tem nada. Tem um canecãozinho aqui. Bem antigo. Bem antigo. Esse é um canecãozinho para tomar café. E aqui é um banheirinho dentro do quarto. É o banheiro. É o banheiro. Olha que susto. Olha aí, pessoal. É o urubu. Filhão de urubu. Olha o barulho. Esqueceram o que ele faz. Acho que até ele tomou susto comigo. Embaixo com a cabeça. Esse é um esquisito, né? O urubu é preto, mas ele nasce em branco. Depois vai começando a ficar essa pelagem esquisita. Mas a cara dele não nasce pelo de jeito nenhum. Casa bononada, é muito isso. Ele fica arrosnando. Esse arrosnado dele é para poder espantar o predador, pessoal. Ele, no caso, está entendendo que eu sou um predador. Eu posso fazer mal a ele. Então, ele está reagindo para poder me afastar. Ali está o famoso cagote. Banheiro não tinha... Não estou vendo aqui que... Não tinha chuveiro. Essa casa não tinha caixa d'água. Então, pessoal, aquela... Essa canequinha aqui, ó... É para poder tomar banho a cavalo. Alguém sabe o que é um banho a cavalo? Deixa aí o comentário, pessoal. Então, eu acho que essa casa... O pessoal tomava banho a cavalo. Não vou explicar o que é a cavalo, não. Eu quero ver se... Testar os conhecimentos de vocês. Ver se vocês sabem. O que é um banho a cavalo. Olha só. Marimbona vem no rastro. Era mole, meu filho. Ali tinha um suportezinho. Olha. Ele está safado. Ali tinha um suportezinho para colocar, tipo... Um filtrozinho de bala. Aqui parece até um colar. Um colar de índio, alguma coisa assim. Mas é um arame. Que colocaram ali e acabaram. Aqueles bichos foram fazendo a gordura deles. Pessoal, ele está com um pouco de ruído aí no vento. Hoje eu estou sem meu equipamento completo. Está improvisado. Estou gravando com o celular. E não estou usando o microfone. Então, vai com um pouco de ruído de vento aí. Me perdoe aí. Pessoal, é isso aí. Essa casa é pequena. Registro curto. Era esse quarto onde está o orubu. Filhote de orubu. Esse seu quarto aqui eu não consegui entrar porque... Está cheio de marimbona. Essa casa aqui, pessoal. Eu não passei o K2. Mas se vocês quiserem que eu retorne aqui no seu local aqui. Eu vou poder passar o K2 aí. Para fazer mais uma... Uma pequena investigação sobre o natural no local. Eu não sei a história do local. Não sei quem morou aqui. Mas é uma casa... Aparentemente de uma... Era uma casa de uma família que morava. Uma família do campo. Que cuidava de animais. Uma casa de fazenda. Para lá para baixo está cheio de... De gado lá. Muitos gados. Muita cabeça de gado. Acho que em... Eu estou vendo mais de 50. Então essa casinha provavelmente é a de alguma pessoa que tomava conta daqueles... Desses gados aí. Nessa fazenda. É a única casa que tem nessa fazenda aqui. Então, pessoal. Se vocês chegaram até aqui no vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Comente. Compartilhe. Canal Fabrício SB. Fica todos em paz. Fui. Fui.